Agora o público vai conhecer o primeiro filme da Barbie feito com atores reais. Olha, nem sempre esses filmes com brinquedos que envolvem atores reais são tão bons, né? B.G. e Men. Mas esse filme tá sendo muito esperado porque o orçamento dele é gigantesco e o time de elenco, o elenco do filme é de peso dele. É, houve até algumas aparições da atriz em alguns eventos que antecedem ao filme e promete. A gente vai contar aqui detalhes do filme, bastidores, inclusive as críticas de quem já assistiu o filme antes, né? Que teve uma sessão só pra jornalistas. Eita! E teve um lugar que saiu as duas críticas. Não. A positiva e a negativa. Bora lá? Bora! Se liga no sininho. Vamos começar falando do gênero e do público que se destina ao filme dele. Apesar de ser um símbolo aí de brinquedo infantil, o filme é destinado ao público adulto. Olha! É verdade! A exibição foi recomendada para maiores de 12 anos e não vai se tratar de nenhuma das historinhas exibidas na TV e nos DVDs da personagem. Agora, baby, o que você tá esperando desse filme Barbie? Sua opinião? Opinão do coração? Um sucesso total! Vai ser um filme divertido, vai ser um filme com muitas plumas, rosas, salto altos, batons grossos, copo de Barbie pra lá, aquele baldão de pipoca da Barbie, muita criança, assim, saindo encantada do cinema. É isso que eu espero do filme. Na nossa região, que é Governador Valadares, né, que é servida pela rede Cinesseco, dependendo do dia, o ingresso varia entre R$28 a R$36, o valor da inteira. Sendo que se você comprar inteira, o acompanhante sai na página. Agora, se você for de outra cidade, consulte os preços do cinema de sua cidade ou através do link que deixamos na descrição. E vai ser um filme divertido, não é isso, baby? Vai ser demais! Um elenco de um peso, né, atores que já são acostumados aí à comédia, ao cômico, a diretora que é uma das mais conceituadas. É uma diretora nova, né, afinal de contas, né, uma diretora novata aí nesse meio, vista dos grandes que tem aí em Hollywood, mas é uma diretora conceituada no quesito aí da crítica, do sarcasmo, né. Então, esse filme tem tudo pra ser um sucessado. Na Barbilantia, onde se passa o mundo das Barbies, tudo é lindo, cor de rosa e acontecem do jeito que as crianças brincam e imaginam. Baby, você já brincou de Barbie? Já. Já teve uma boneca Barbie? Muito. É verdade? Já brinquei muito de Barbie. Ô, baby, eu sou da época que brincar de boneca era coisa de menino. Eu sempre paguei pau pra vã da Barbie, aquela vãzinha que vinha aí no conjunto da Barbie, que parece um Sprinter. Mas a Barbie tradicional começa a questionar o mundo perfeito e certinho que vive com seus pares. De repente, começa a acontecer umas coisas estranhas com ela, típicas do mundo real. Em busca de respostas, Barbie começa uma jornada pela realidade, vivendo as mais diversas aventuras. O filme tem a direção da Greta Garry, que já dirigiu filmes com carga de ironia. É o caso de Lady Bird, A Hora de Voar, que está no Globoplay, e Adoráveis Mulheres, filme que está no catálogo da Netflix. Ela também é a roteirista de Barbie, juntamente com seu parceiro, o Noah Baobach. Quais são as expectativas para este filme, Barbie Baby? Primeiramente, a Barbie promete entregar uma comédia muito bem feita, bebê. É. E promete também divertir o público em geral. A história promete ser leve, divertida, com tiradas engraçadas e com diversas referências espalhadas pelo filme. E como adiantamos, de modo bem zoeiro, vai tirar a onda com a vida fútil que Barbie vive em seu mundo cor-de-rosa. Nas cenas de Barbilândia, todas feitas em estúdio, a paleta de cores é predominantemente rosa. E posso contar uma curiosidade? Ai, me conta. A curiosidade é que faltou tinta rosa no mundo, de verdade, por causa da construção do cenário da Barbie. Olha! Você faz todo o estoque de tinta rosa para pintar naquele cenário ali da Barbie Lanja. Que isso! É verdade. Vamos agora chegar no elenco, baby. O elenco é de peso. Não é isso, baby? Isso. Vamos começar pela Margot Robbie. Ela que está interpretando a Barbie clássica. A Barbie tradicional. A personagem da Margot Robbie vai contrassinar com outras Barbies. Que são elas a Issa Rae com a Barbie presidente, a Alexandra Sheep com a Barbie escritora, a Emma Mackey com a Barbie física, a Katie Macdonald com a Barbie estranha. Mas aquela Barbie já surrada, já usada, toda rabiscada, descabelosa, entendeu? É, porque a gente tinha mania de riscar algumas Barbies com canetinha. É verdade. É, colocar um batom diferente, né? Quando a gente enjoava. Isso, isso, isso. A Nicola Coulan vai ser a Barbie diplomata. E a Dua Lipa, baby. A Dua Lipa está nesse filme como a Barbie sereia. Ela é uma sereia, baby? Lógico que ela é. Temos também a Sharon Hooney, que é a Barbie advogada. A Erin Leith como a Barbie doutora. A Anna Cruz Kane como a Barbie juíza. E Rachel Aria como Barbie jornalista. Essa é jornalista, viu? Essa vai pro Pulitzer. Já o Kane clássico vai ser interpretado, baby, pelo Ryan Gosling. E esse cara, ele é conhecido pelos seus trabalhos em Blade Runner 2049 e em Agente Oculto. Esses dois filmes estão no catálogo da Netflix. Ao longo dos anos, o boneco foi lançado em várias versões que também estão presentes no filme. Essas versões são interpretadas pelo Simu Liu, Kingsley Benadie, Miku de Gatua. E vai ter uma versão do Kane, baby, que vai ser interpretado pelo John Cena. Né? Ele vai ser o Ken Trintão. Embora que o John Cena, na verdade, tenha 46 anos. Não. Agora, baby, nem só de Barbies e Ken se faz esse filme. Né? Tem uns outros personagens também. Um deles é a Dória, que é interpretada pela América Ferreira. Ela é uma funcionária da Maytel, que encontra a Barbie no mundo real. Ela tem uma filha chamada Sasha, que é interpretada pela atriz Mirim, Ariana Greenblatt. Representando as forças do mercado em torno da Barbie, temos o Will Ferrell, que tá interpretando o ganancioso céu da Maytel. Ele tá acompanhado do Conor Swindles, que é o estagiário da Maytel, e o Jami Demetriou, como funcionário da Maytel. No mesmo universo da Barbie, nós temos também os dois amigos, os melhores amigos da Barbie, né, baby? Que são o Michael Cera, que está interpretando o boneco Alan. Lembra do boneco Alan? Lembro. Exatamente. E temos também a Emerald Fennell, que interpreta a Mid. Lembra da Mid? Vagamente. E ainda teremos a Ellen Mirror, lembra dela de Velozes e Frioses? Ela que será a narradora do filme, e a Rhea Perlman, que interpretará a Ruth Hundler, a criadora da Barbie. O filme promete também uma trilha sonora que vai grudar na sua cabeça, só pra você ter uma ideia. Isso é bom. É verdade. Entre os intérpretes da trilha sonora estão a Dua Lipa, né, que é a nossa Barbie sereia do filme. Temos também a Nicki Minaj e Ice Spice, a Billie Eilish, Sammy Smith, CharlieXX, Carol G, Lizzo, entre outros artistas da música. Inclusive, alguns clipes já estão disponíveis aqui no YouTube. Nas críticas que a gente acompanhou, baby, é, muita, praticamente, o pessoal que foi uníssono, né, assim, uma boa parte, maioria, quase que esmagadora, do pessoal que conseguiu assistir antes, né, que é aquela sessão ali pra jornalistas, críticos, muita gente em peso, né, dos profissionais aí da imprensa, consideraram o filme divertidíssimo, né, um filme que é capaz de entregar aí o que ele propõe. Elogiou o desempenho dos artistas, a proposta da diretora, a direção do filme também, a fotografia muito elogiada, né. Essas são as críticas positivas que a maioria dos críticos colocou aí para o filme barco. Mas onde há o feedback positivo, há a possibilidade também de haver as opiniões avessas. As opiniões contrárias, e no site, aliás, no Instagram do filme Elie, existe as duas críticas, a crítica positiva, né, da jornalista que gostou do filme, e a crítica, né, a crítica mais, digamos assim, mais incisiva, né, de um outro jornalista também do filme Elie, que também, que apontou algumas falhas aí na filmes de visão dele. É questão aí, por exemplo, do roteiro, né, que eram muitas causas, segundo ele, né, jogadas no roteiro, que é um pouco vazio. Para quem quiser conferir as opiniões, basta ir no Instagram do filme Elie Brasil, que está aparecendo no vídeo. E também deixamos o link aí das opiniões também na descrição do vídeo aqui do YouTube. E após você assistir o filme nos cinemas no dia 20 de julho, escreva aqui também no seu feedback. É, deixe seu feedback aqui no comentário, afinal de contas, e vale para você também que assistir depois da estreia, vale para você que vai assistir em casa, né, caso você não dê conta de assistir no cinema, né, vai esperar, está disponível no streaming, né, escreve aí o que você achou aí do filme Barbie aí, compartilha aí com a gente, a gente vai batendo um papo aí com você e vamos trocando uma ideia, não é isso mesmo? Isso. Este foi o nosso esquenta para o filme Barbie. Se você gostou deste vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal, se deixou, caso você ainda não for um inscrito deste canal. E olha só, está aparecendo aqui na tela mais dois vídeos aqui para você assistir, ó, um e dois aqui, ó, bem aqui na parte inferior, e um deles eu estou falando sobre o Threads, a nova rede social do Meta, do pessoal do Marco Kiberg e companheiro de casa. E você continue aqui no canal CineShow, assistindo os nossos vídeos. É isso aí. E você continue aqui no canal CineShow.